Essa daqui não vai sair da sua mente, é a irmã da Rita Ruth Fiquei com uma mulher que não largava do meu pé A doida me batia se tivesse mulher ao meu redor Era uma bachariação Virei um fim de semana lá no paredão Estava cansado de tanta confusão Mas a maluca foi atrás de mim pra me agredir Com casco de litrão Agora é que eu fico aqui até de manhã Amava essa bandida até saber que a Rita é a sua irmã Eu trai a Ruth, a irmã da Rita Ela me cortou com casco de bebida Mas isso é de boa, pior facada O Ruth volta logo, esqueço a garrafada Eu trai a Ruth, a irmã da Rita Ela me cortou com casco de bebida Mas isso é de boa, pior facada O Ruth volta logo, esqueço a garrafada A J.R. distribuidora Meu parceiro Neto, minha amiga Tati Não vende litrão essa miséria não Senão ela vai me cortar toda aqui Mulher doida Agora é que eu fico aqui até de manhã Repertório novo tem que ser assim Amava essa bandida até saber que a Rita era a sua irmã Eu trai a Ruth, a irmã da Rita Ela me cortou Ai, ai, mas isso é de boa, pior facada O Ruth volta logo, esqueço a garrafada Eu trai a Ruth, a irmã da Rita Ela me cortou com casco de bebida Mas isso é de boa, pior facada O Ruth volta logo, esqueço a garrafada Quem já assistiu o nosso clipe? Eu trai a Ruth Tá lá no nosso canal do Youtube Cai Oliveira Oficial Acesse, hein Mas isso é de boa Tá top, viu? Estourou É Ruth, papai, a irmã da Rita Eu trai a Ruth A irmã da Rita Ela me cortou com casco de bebida Mas isso é de boa, pior facada O Ruth volta logo, esqueço a garrafada Esqueço a garrafada Aí o pau quebra, Ruth Mas eu te perdoo, Ruth Pode voltar Estourou Repertório de verão atualizado ao vivo, vem Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro É meia noite, tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei, você tava carente Ou já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Quero ver se vocês sabem, vai Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Ou lembrar da gente E chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Se basta chover Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Vai tocar nos paredões Abraço meu parceiro Tava em cervejo Moral de inés LX Divulgações Paredão lepo lepo Estourou Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro É meia-noite Tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Arrote, arrote Há tempo que eu tô te olhando E te desejando E você sabe Ficar disfarçando O seu marido não notar É você mesmo Eu sei Você tava carente Ou já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Joga a mão e canta comigo assim, vai Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sapato da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do joelho Vou da sua cama Ou da sua cama A gente faz amor Quem sabe canta, vai Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Quando der vontade Aí quando sente saudade Lascou, viu Pode me chamar que eu vou Me chama que eu vou Sofá da sala Na rede armada Aí é fora Aí quando lembra desses momentos É difícil Estourou Estourou Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Do sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do joelho Ou da sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Tocando os paredões, meu filho É o caos Paredão, grafiúna João Pedro, cd Tocando tudo, é filho É pra tocar no paredão Essa é pra tocar nos paredões, hein A outra Repertório atualizado do Ca.O Ao vivo 2K21 Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem platéia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Tô troco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas facas Se escasse Procurando o corte São dois corações Disputando o que é o mais forte Você com raiva Você com raiva me atacando Me atacando E eu só com um beijo Tô troco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas facas Se escasse Procurando o corte São dois corações Disputando o que é o mais forte Um abraço Meu parceiro Oliveira De V3 Paredão Radiola Paredão Demolidor Zéu do CD Caio Oliveira Pra balançar E mexer Com o seu coração Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem platéia Não tem bebida Você gosta dessa, né? Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Tô troco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas facas Se escasse Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Tá gostoso, tá gostoso, vai Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Tô troco Você sabe que a gente Não tem moral Pra viver longe Um do outro Como se duas facas Se escasse Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Como se duas facas Se escasse Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte A rocha na juventude A rocha na juventude É pra tocar nos paredões Paredão real Paredão real Paredão transformer Por mercado Um abraço Um abraço do calma Paredão real 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 Evoluto Evoluto Paredão real Paredão real Paredão real Paredão real Ela foi com outro E eu que não sou de levar sofrimento pra casa Quando ela foi dar um beijo nele A vista passou e eu não vi mais nada Canta aí, vai! Pulei na piscina, chorei desfassado Só pra ninguém ver os meus olhos com o olhar Pulei na piscina, tão desesperado Que quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina, chorei desfassado Só pra ninguém ver os meus olhos com o olhar Pulei na piscina, tão desesperado Que quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor morreu afogado Chegando lá, algum filho da mãe Também chamou ela pra ir, ela foi com outro E eu que não sou de levar sofrimento pra casa Quando ela foi dar um beijo nele A vista passou e eu não vi mais nada Pulei na piscina, chorei desfassado Só pra ninguém ver os meus olhos com o olhar Pulei na piscina, tão desesperado Que quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina, chorei desfassado Só pra ninguém ver os meus olhos com o olhar Pulei na piscina, tô desesperado E quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina, chorei desfassado Só pra ninguém ver os meus olhos com o olhar Pulei na piscina, chorei desfassado Pulei na piscina, tão desesperado E quando eu caí foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor foi afogado Gustavo Serrote, noções, divulgações Hugo, divulgações Olhem as CDs, tops da sofrência postando Pula, miséria! Agora vai! Caio Oliveira, pra balançar e mexer com o seu coração Caio Oliveira, pra balançar e mexer com o seu coração Meu parceiro exachou, digeriou Se tem cachaceiro tem o caó no som tocando Ninguém fale o nome dela aqui perto de mim E um vaqueiro com saudade não aguenta ouvir Logo eu que jurei esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejado E ela não está Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é saber que ela não vê Caminhão gordinho Caminhão gordinho Esse tá mais estourado do que ninguém E tem divulgações Esporcando tudo papado Ninguém fala o nome dela aqui perto de mim Que um caó com saudade não aguenta ouvir Ai, cê chora Logo eu que jurei esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejado E ela não está Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é saber A pior parte é saber Saber que ela não vê Estourou Explode Faredão Rodrigo Sendezo Moral A Rocha Blue Siga na Produções Log Studios Estourou, meu fio A Rocha Bubu Gustavo Gonzaga Eu vi no jornal Um especialista indicando algo Pra não ficar mal Fiz estoque de cana Deixei tudo organizado Testem positivo pra saudade Os sintomas são vontade de ligar pra minha ex Eu já tô ficando preocupado Só fico aperreado Sem conseguir te esquecer Canta, 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 vai A OMS me mandou beber Cifre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu a sigla quer dizer Organização Mundial da Sofrência A OMS me mandou beber Cifre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu a sigla quer dizer Organização Mundial da Sofrência Respeita Respeita nosso estilo musical, papai OMS Essa é do David Não vai, hein Cigana Produções A planta do sucesso Estourou Eu vi no jornal Um especialista Indicando algo Pra não ficar mal Fiz estoque de cana Deixei tudo organizado Ser positivo pra saudade Um sintoma só Vontade de ligar pra minha ex Eu já tô ficando preocupado Só fico desesperado Sem conseguir te esquecer A OMS me mandou beber Cifre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu a sigla quer dizer Organização Mundial da Sofrência A OMS me mandou beber Cifre tá virando caso de emergência Pra quem não entendeu a sigla quer dizer Pra quem não entendeu a sigla quer dizer Organização Mundial da Sofrência A OMS me mandou beber Quem vai beber Quem vai beber comigo Dá um gritinho aí A OTREN Ele tá aqui Só não veio Você acha que cachaça ajuda Ajuda a lembrar dela A OMS me mandou beber E brindar virando caso de emergência Pra quem não entendeu, a sigla quer dizer Organização mundial da sofrência Repertório novo do carro Achando que a vida a gente erraia A outra Estourou O nome dessa é Vingadora, repertório novo do carro Tá pensando que a vida é GTA, é? Bug Studios, siga na produção Pancou a louca, depois que a gente terminou Saiu pra rua, fazendo um rodízio de boca Sem pensar nas consequências Agora quer botar a mão na consciência e tentar voltar Mas deixa eu te falar Adulto, quando briga, tira um tempo pra pensar O infantil faz tudo pra tentar aparecer Igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer Não vai, não vai chorar Ninguém mandou bocar a vingadora Vai, vai chorar O dia ter terminado de boa Vai, vai chorar Ninguém mandou bocar a vingadora Vai, vai chorar O dia ter terminado de boa Você age, foi na maldade Vem pisa no amor Propeça e cai na saudade Aqui é o vivo, viu, pai? Tem nada editado, não Já com a CDs Eleçando divulgações Boa nova, divulgações Mas deixa eu te falar Adulto, quando briga, tira um tempo pra pensar O infantil faz tudo Tudo pra aparecer Igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer Vai, vai chorar Ninguém mandou bocar a vingadora Vai, vai chorar O dia ter terminado de boa Vai, vai chorar Ninguém mandou bocar a vingadora Vai, vai chorar O dia ter terminado de boa Vai, vai chorar Vai, vai chorar O dia ter terminado de boa Vai, vai chorar Ninguém mandou bocar a vingadora Vai, vai chorar O dia ter terminado de boa Você agiu, foi na maldade Quem pisa no amor Tropeça e cai na saudade Me lascou, meu café A outra Vai pensando, vai Ele tá aqui só no meio Caio Oliveira Pra balançar E mexer com o seu coração A todas as galegas do meu Brasil Infelizmente ela foi embora Porque Eu tô sofrendo e o meu peito chora Sem você Infelizmente ela foi embora Porque Eu tô sofrendo e o meu peito chora Sem você Arrocha com essa galega aí Vai Só me deixou com a saudade A vontade de ficar perto de ti Nunca pensei que o amor de uma galega Machucasse tanto assim E se eu soubesse da metade da maldade Que existia junto a ti Não me entregava e não tinha me apegado Vacilado Tanto assim Canta, cuica, vai Valeu galega Eu só quero te agradecer Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Valeu galega Isso passa Eu sei que vai passar Eu tô sofrendo Mas amanhã você que vai jurar Abraço paredão demolidor A todos os paredões As minhas galegas Um beijo no coração de vocês Infelizmente ela foi embora Por quê? Por quê, vaqueiro? Ela foi embora Eu tô sofrendo Esse vaqueiro aí chora Sem você É pra chorar Mas pode chorar Vai Infelizmente ela foi embora Por quê? Eu tô sofrendo E o vaqueiro chora Sem você Só me deixou com a saudade A vontade de ficar perto de ti Nunca pensei que o amor de uma galega Machucasse tanto assim E se eu soubesse da metade da maldade Que existia junto a ti Não me entregava e não tinha me apegado Vacilado tanto assim Canta, canta, vai Valeu, galega Eu só quero te agradecer Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Valeu, galega Isso passa, eu sei que vai passar Eu tô sofrendo Mas amanhã você que vai chorar Fala pra ela se valeu, galega Pode ligar pra ela Fala que você tá bebendo Vou tomar um conhaque, miséria A outra Ele tá aqui só no V Ao vivo é mais gostoso, hein Segura essa laranjada aqui, ó Falta de aviso não foi Meus amigos falaram que ela ia montar em cima de mim Mas é que agora já foi Em cima do altar foi declarado o início do fim A solteirice das minhas varras Do futebol todo dia de quarta Dos meus amigos da minha saída Já foi, já era Eu casei com a Lara A laranjada Desconfiada Sempre olha meu celular de madrugada Casei com a Lara A laranjada Só vivo em casa Nunca mais vi a cor de uma gelada Oh, Lara Meu Deus do céu Que laranjada Viu que eu fui me metendo Essa é dos meus parceiros William Forrão Davi Melo Moisés Estoura Da solteirice das minhas varras Do futebol todo dia de quarta Dos meus amigos da minha saída Já foi, já era Eu casei com a Lara A laranjada Desconfiada Sempre olha meu celular de madrugada Eu casei com a Lara A laranjada Só vivo em casa Nunca mais vi a cor de uma gelada Casei com a Lara A laranjada Olha a forma, você tá com o cara De alguém que casou com a laranjada Viu? Cuidado Eu casei com a Lara A laranjada A laranjada Só vivo em casa Nunca mais vi a cor de uma gelada Estourou dos paredões Essa é hit, viu? Logo mais eu tô aí também Caio Oliveira Pra balançar E mexer com o seu coração Ao vivo é mais gostoso Alô, Gustavo Lima Você acha que ela prefere quem? O cobrinho, né? O cobrinho Eu não preciso comprar Seu amor Seu amor Abraço Abraço a galera do Arrocha Alô, Gustavo Ainda tô sentindo o cheiro do seu bebidol Na minha mente Outro corpo tá molhando seu lençol A solidão Faz parte de mim Que besteira eu fiz Só nessa mesa Por uma saudade De você aqui Já faz três anos E eu não me acostumei Nunca voltamos Agora a certeza veio Meu plano de voltar Acabou Se eu errei E magoou Hoje só me resta o livro Você venceu Você ganhou No grito E voltar Acabou Eu errei Sei que magoou Hoje só me resta o livro Você venceu Você ganhou No grito Essa é pra chorar Na mesa do bar, viu? Um abraço Meu parceiro Jato Só acerta o News Parei dar um favorete Ainda tô sentindo o cheiro do seu bebidol Na minha mente Outro corpo tá molhando seu lençol A solidão A solidão faz parte de mim Que besteira eu fiz Só nessa mesa Curo a saudade de você aqui Já faz três anos E eu não me acostumei Nunca voltamos Nunca voltamos Agora a certeza veio Meu plano de voltar Acabou Eu errei Sei que magoou Hoje só me resta o livro Você venceu Você venceu Você ganhou No grito E voltar Acabou Eu errei Sei que magoou Hoje só me resta o livro Você venceu Você ganhou No grito Essa aqui ó Essa aqui ó É pra aqueles parceiros Que também ó Perdeu o grande amor Da sua vida Infelizmente Já era Viu Ela ganhou no grito Não tem jeito Canta assim então Meu plano De voltar Acabou Eu errei Sei que magoou Hoje só Só te resta o livro Não adianta Ela ganhou No grito De voltar Acabou Eu errei Sei que magoou Pega um litro Filho da fé Vamos beber mais eu Vai Canta, canta vai Meu plano De voltar Acabou Eu errei Sei que magoou Hoje só Me resta o livro Você venceu Você ganhou No grito De voltar Acabou Sei que magoou Hoje só Me resta o livro Você venceu Você ganhou No grito Repertorio novo do K.O. Abraço Detona CDs Luquinhas divulgações E você Teixeira Deixê de Coel Coel Deixê 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 Tchau, tchau Tchau, tchau